Quando penso em você Estou só A enlouquecer A saudade que eu sinto É demais Dá um desespero Amor, aonde é? E você está Que não vem me ver Onde andarás? Amor Eu vou te procurar Onde for Onde andarás? Amor Eu vou te encontrar Madrugada Olho lá fora E não te vejo E volto a estourar Eu vejo seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Madrugada Olho lá fora Eu vejo seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Quando penso em você Estou só A enlouquecer A enlouquecer A saudade que eu sinto É demais Dá um desespero Amor, aonde é? Que você está Que não vem me ver Onde andarás? Onde andarás? Amor Eu vou te procurar Madrugada 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 Olho lá fora Olho lá fora E não te vejo E não te vejo E volto A chorar Eu vejo seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Madrugada Madrugada Olho lá fora Olho lá fora Eu não te vejo Eu não te vejo E volto A chorar A chorar Eu vejo seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Não Oh, não Oh, não 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 é você Não é você